O Rogério, eu achei fantástica essa promoção que você tá fazendo, que as pessoas vão poder tomar no restaurante preço, vinho a preço de loja, que é o que eu... Caramba, tô sempre falando isso. Olha que legal a pessoa poder tomar um Vega Salco desse a 99. Olha aqui, um Santa Júlia 39 no restaurante. É isso aí. Me conta, essa iniciativa da Ravão é um negócio inédito, não? Dido, é inédito. Nós escolhemos alguns restaurantes de São Paulo, alguns restaurantes bem interessantes, por exemplo, o Pasquale ganhou como a melhor cantina italiana de São Paulo pela Veja. E deveria ganhar a carta mais justa, porque ele tem vinhos a preços ótimos lá. Exatamente. O Pasquale trabalha com preços fantásticos, super honestos e é uma casa que vende muito vinho. Então a gente tem uma parceria com ele, onde ele vende os vinhos no nosso preço. Nós temos parceria com o Lola Bistrô, que é um restaurante fantástico também, uma culinária nota 10, onde você encontra os nossos vinhos ao mesmo preço da importadora. A gente hoje tem uma ação muito forte na loja Vino também, onde você pode tomar o Montessu lá hoje, abaixo do preço da importadora. São restaurantes que trabalham com uma margem totalmente diferenciada, trabalham com um custo apenas de lavar a taça e etc. Eles colocam aproximadamente R$15, R$20 de marcap em cima do nosso preço. E por isso vende muito mais vinho que os outros, né? Exatamente. Vende 20 vezes mais do que outros restaurantes. Então assim, nós estamos com essa ação que você acabou de fumar e vamos propagar isso para os principais restaurantes São Paulo. Você acha que o consumidor vai poder ter acesso a isso nesses endereços? A partir de segunda-feira já começa, hoje já tem os endereços, se for visitar os restaurantes hoje, já encontra esses preços. A diferença agora é que vai estar comunicando com mais agressividade nos restaurantes. Que legal, parabéns, hein? Poxa, o consumidor agradece. Olha aqui, gente, vou dar um destaque aqui no baratinho, ó, Santa Júlia R$39. Puxa, a vida dá para tomar duas garrafas. Tchau, tchau.